Damos continuidade ao programa Na Turminha do Poder, hoje entrevistando o coronel Sérgio Paulo Muniz, como eu faço em todos os programas, entrego um livro, e como eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, um livro que eu coordenei com senadores, desembargadores, presidentes, juristas, presidentes de entidades, chamado Parlamentarismo, Realidade e Utopia. Muito obrigado. Vai ser muito importante para mim, como referência sempre. Também trouxe aqui o folder para presentear o senhor do curso que recentemente eu desenvolvi no Instituto Histórico Geográfico no Rio de Janeiro, atendendo a uma antiga pretensão minha de cumprir um dever nessa área, que acredito que esteja sendo atendida agora essa demanda. Foram oito... Dez, dez. Dez sessões. Dez sessões. E eu estou vendo aqui, ia das nove e meia da manhã até as 17 horas. Isso, até as 17 horas. Uma maratona. Eu já agradeço e pontuo sempre aqui a resistência dos alunos. Agora, o que, nesses dez blocos, qual foi a orientação? Porque isso parece que o senhor está escrevendo um livro também sobre a história militar do Brasil, não é? Exato. Desenvolver um curso dessa natureza atualmente é um desafio, num momento de ceticismo em relação à história do Brasil, por tudo que nos acontece nesse momento. Então, por trás disso tudo há um grande ceticismo. E o outro ponto que caracteriza esse desafio é o desconhecimento da nossa sociedade a respeito da nossa história militar. Porque o país é cometido como pacífico por brasileiros e estrangeiros. E, em função disso, se pensa que o país prescinde de uma memória e de uma história dos seus feitos marciais. Essa perspectiva é equivocada em relação ao passado e insuficiente ao presente. Porque, em relação ao passado, o Brasil se fez pela guerra. O Brasil, desde os seus primeiros passos, a sua história é uma história de fé, porque a Igreja sempre esteve muito presente nisso, e de luta contra as ameaças daquele tempo. Um famoso historiador militar francês, praticamente o padrono da história militar francesa, o professor Corvezier, ele nos lembra que não é porque nós, modernos, condenamos unanimemente a guerra, que nós vamos deixar de extrair da guerra e da história da guerra os ensinamentos políticos, sociais, antropológicos, sociológicos que ela tem a nos dar. Então, o Brasil tem uma história militar, que é desconhecida, e nós não vamos conseguir ter uma compreensão do Brasil, ou mesmo uma explicação do Brasil, sem também levar em conta a vertente militar da sua história. E é interessante, nós estávamos falando do Roberto, minha tese acadêmica que deu o livro que ele prefaciou, eu analisava, chamava de desenvolvimento econômico, teoria do limite crítico, desenvolvimento econômico, segurança nacional, teoria do limite crítico. Eu analisava onde as despesas militares, elas contribuem para o desenvolvimento econômico, avanço tecnológico, etc., ou quando essas despesas militares, conforme o país, representam um peso à sociedade. Era a época em que nós estamos com os grandes projetos de desenvolvimento, os tanques brasileiros, a Embraer estava surgindo, e foi o período, enfim, de áureo, de uma indústria que, inclusive, vendia muito mais que os americanos, que estavam em briga com os russos, para todos os países árabes, etc. E a teoria do limite crítico era esse, qual é o ponto, entende, em que o país evolui. E mostrava isso que o senhor vai dizendo no livro, um aspecto interessante. Quando falam em guerras, etc., o que as guerras torceram de avanço tecnológico para o mundo, o próprio, hoje todo mundo fica satisfeito com os satélites e poder, com o Weiser, acompanhar. O satélite foi típico da guerra entre russos e americanos. Quer dizer, cada um queria espionar, sim, os riscos de aviões teriam derrubado. A conquista do espaço, a conquista, essa proteção de foguetes e tal. Quando se passou para a aviação civil, quando se passou para a utilização civil, os avanços tecnológicos, isso não percebe que o grande despesa em que o lucro imediato não podia existir, e o que podia não ocorrer, porque teria que se financiar, bancando aquelas despesas de pesquisa, eram os militares que faziam. Aliás, o livro meu aborta fundamentalmente esse aspecto. O Roberto disse, olha, não se tem coragem de dizer que, por exemplo, a penicilina surge na Segunda Guerra Mundial para salvar os soldados americanos. Uma descoberta científica que hoje, no mundo inteiro, auxilia a salvar milhões e milhões e bilhões de vidas. E aproveitando esse ponto final que o senhor colocou, o retorno da nossa Força Expedicionária, do Teatro de Operações da Itália, trouxe uma série de contribuições que importaram modificações substantivas no Brasil. Na parte médica, rádio operadores, motoristas, algumas empresas de transporte foram criadas com o que os nossos pracinhas viram lá. O nosso exército deu um salto operacional, como não podia deixar de ser, mas é uma área da história social do Brasil, ainda por ser explorada, na minha opinião, é o reflexo disso, por exemplo, com a volta da nossa tropa do Teatro de Guerra da Itália, o impacto disso na nossa sociedade. Mas, aproveitando a pergunta inicial do senhor, que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, esse desafio de realizar um curso de História Militar dessa natureza, em dez módulos, de seis horas cada, que eu, novamente, eu elogio os alunos pela coragem e a resistência de me aturar durante seis horas, durante dez semanas, é colocado, um curso desse é colocado ao aluno e àqueles que se interessam por História Militar como uma proposta, já no título do livro que eu estou construindo em função desses textos. de 500 anos de História Militar do Brasil, espaço, cultura, sociedade e nação. Essas quatro etapas sínteses que nós podemos extrair, percorrendo esses 500 anos, contribuem para explicar o Brasil. O Brasil teve que ser construído a partir de uma disputa pelo espaço, poucos anos depois do descobrimento. A partir de São Vicente, aqui, um dos nossos núcleos geohistóricos, sem esse sucesso na disputa por São Vicente e por São Paulo de Piratilinga, em que se travou uma batalha decisiva apenas oito anos depois da fundação do colégio. Em 1962, ali, houve uma batalha de São Paulo, de Piratininga, em que os ramalhos, o Tibiriçá, nós não teríamos a fundação do Rio de Janeiro, nós não teríamos esse núcleo. A Guerra do Iguape, em 1534, em que se mostrou que o meridiano de Tordesilho não passava em Cananeia, que é aquela área portuguesa. Então, a nossa identidade nasce dessa disputa. E isso não significa que, hoje em dia, nós estejamos com o estudo da história militar, pregando belicismo ou antagonismo. O Brasil, na América, foi dividido entre a América portuguesa e a América espanhola. Graças ao gênero português, a América portuguesa ficou com um único país. A América espanhola, como acontece na Espanha de hoje, também se dividiu num mundo enorme de países. Mas um terço daquilo que foi destinado a Portugal foi conquistado através dos bandeirantes. E, se não fosse o nosso Alexandre Guzmão, também paulista, no Tratado de Maris, para segurar essas terras conquistadas através daquilo, como é que foi? Não foi uma conquista pacífica. Foi uma conquista de espaços através de bandeirantes que lutavam, etc. E, às vezes, até de uma forma, o primeiro bandeirismo de apresamento, como eles diziam, que era um bandeirismo para cuidar do remédio da sua pobreza, que tinham perdido a Batalha da Cana no Recife, que era mais perto da colônia. Mas nós devemos a eles o Brasil da atualidade. E, desse processo, nós poderíamos mencionar a segunda etapa, a síntese, a cultura. Uma cultura de catequese, uma cultura de miscigenação, uma cultura de aculturamento de métodos, armas, processos, totomínia. Tudo isso conforma o que vai se constituir depois na Guerra Brasílica, de enfrentamento dos holandeses. E São Paulo, com a Legião de São Paulo, vai se projetar na construção da fronteira sul de uma maneira muito forte. Na construção do homem típico, o gaúcho, na construção de uma fronteira, e depois daquilo que se chamou de Guerra Gaúcha, com as tropas ligeiras, na famosa Legião de São Paulo. Sem ela, nós não teríamos as fronteiras definidas como tivermos. Nós tivemos. E depois, a terceira parte, a nossa sociedade. Nós tivemos a aventura de nosso estamento militar, sempre está muito ligado ao Estado português, ao Estado legal. Então, nós temos aí uma raiz que nos identifica dos pronunciamentos militares, do caudilismo. E o Brasil teria um papel importante fechando isso, no século XIX, na Guerra da Tríplice Aliança. Mostrando a prevalência de um modelo parlamentar, racional, de um governo estável e responsável, que foi o grande ganho do desfecho da Guerra da Tríplice Aliança. Tem a impressão que esse programa que o senhor vai transformar em nível vai ser extremamente importante. que é um revisitar a história numa visão mais abrangente, na medida que os historiadores ficam, passam tangencialmente sobre o papel das guerras. Na minha tese, coronel, todos achavam que era uma tese que não diria respeito ao direito financeiro. Eu digo, diz respeito muito ao direito financeiro. e quando o orientador concordou na temática, na USP, ele disse que os orçamentos militares, nos Estados Unidos, na época, estou falando de 1970, os Estados Unidos gastavam 10% do seu orçamento em despesas militares por causa da Guerra Fria. O Bucana criticava isso, foi o primeiro Nobel. Mas eu quero, coronel, agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa. Os senhores telespectadores, quando saíram o livro, é fundamental que os senhores conheçam a história do Brasil. O coronel é um grande historiador e, dessa maneira, ter uma visão que, muitas vezes, por preconceitos aristocráticos e ideológicos, não se procura conhecer. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, coronel. Eu que fico imensamente agradecido. Os senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri